A Polícia Civil apresentou hoje Matheus Queiroz Aguiar. Ele é acusado de, junto com Natália Gonçalves, assassinar a estudante Natália Araújo Zucateli durante tentativa de assalto. O crime aconteceu no mês de fevereiro, quando a vítima saía do cursinho onde estudava no setor marista, em Goiânia. Matheus Queiroz Aguiar foi preso em um trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar. Ele confessou aos investigadores que dirigia a motocicleta no dia do crime. Com a prisão dele, a polícia encerra a investigação da morte da estudante Natália Araújo Zucateli. A jovem, de 18 anos, foi covardemente assassinada após a abordagem de criminosos. Ela se assustou e foi baleada quando saía de um cursinho pré-vestibular no setor marista. A assassina foi presa em seguida, Natália Gonçalves queria a bolsa e o celular da estudante que veio de Giparaná, em Rondônia, com o sonho de ser médica. Fernando Rodrigues Júnior também está preso. A arma usada no latrocínio, roubo seguido de morte, foi fornecida por ele. Após o crime, Matheus fugiu para o Maranhão. Depois foi para o Tocantins. Foi preso ontem, quando chegava em Goiânia. O que aconteceu que terminou com a morte da Natália? Na hora do momento, eu parei a moto mais para frente um pouco, eu não vi o que aconteceu. Só escutei o barulho do tiro. Segundo a Natália me falou, eu disse que ela tinha dado dois passos para trás e segurado firme a bolsa. Eles não tinham a Natália como vítima determinada. A intenção deles era sair pelas ruas e abordar qualquer vítima que, no entendimento dele, estaria fácil de ser subtraída.